Senhoras e senhores, boa tarde, bem-vindos ao retorno. Dando continuidade com o painel de número 5, Formação de Professores para o Ensino Básico. Para o painel, eu tenho o prazer de chamar o senhor Roberto Guimarães Boclin. Por favor, senhor Boclin, por favor. Roberto Boclin possui graduação em Engenharia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, por 19 anos. Foi membro do Conselho Regional de Administração, onde exerceu a vice-presidência por um mandato. Tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino técnico e avaliação do ensino superior. Foi membro do Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro por 25 anos, tendo presidido por quatro mandatos. Presidente da Academia Internacional de Educação, membro da Academia Brasileira de Educação, diretor científico da Associação Brasileira de Educação, avaliador do INEP-MEC, vice-presidente e professor do mestrado em avaliação da Faculdade de Sérgio Rio, com a palavra o professor Boclin. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui ao lado da ilustre professora Maria Helena, nossa querida colega da Academia Brasileira de Educação, que é uma referência importantíssima. Nos últimos 20 anos, quando se fala em alguma coisa ligada à gestão da educação, à avaliação, aos conceitos, tem que aparecer o nome da nossa professora Maria Helena. É realmente um privilégio hoje estar aqui presidindo essa mesa ao lado dela. Ela já teve os seus dados hoje anunciados, mas eu vou repetir, porque é um prazer muito grande. Ela é socióloga e mestre em ciência política da Unicamp, foi secretária executiva do Ministério da Educação e Cultura, e conselheira titular do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, foi secretária de Educação no Governo do Estado de São Paulo, foi também secretária de Assistência e Desenvolvimento Social e secretária de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, também em São Paulo. participou do movimento pela Base Nacional Comum Curricular e de vários comitês internacionais ligados à educação na Unesco e na OCDE. É membro da Academia Brasileira de Educação desde 2005 e da Academia Paulista de Educação desde 2015. Presidiu o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e a Secretaria Nacional de Educação Superior e a Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Atualmente é conselheira do Conselho Nacional de Educação. Ela já foi, como eu disse, secretária de Educação de São Paulo. Eu só lamento não poder dizer nesse currículo que ela será a secretária de Educação do Rio de Janeiro, porque seria, não só é uma grande carência nossa, como seria um privilégio ter essa paulista aqui do nosso lado. Com a palavra, a Conselheira Municipal Nacional de Educação, professora Maria Helena. Obrigada, Boclin. Obrigada. Bem, gente, primeiro, mais uma vez, obrigado. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou tratar de um tema que, até hoje, na parte da manhã, o Ronaldo Mota, que é um velho amigo meu, disse assim, olha, a educação está cada vez mais centrada no educando, e menos no professor. Mas, para que o educando realmente possa desenvolver as competências, as habilidades que se espera, que todos desenvolvam, para nós termos cidadãos mais justos, mais responsáveis, que saibam fazer boas escolhas, é fundamental ter bons professores, inclusive, como provocadores dos alunos, dos educandos. Então, falar de formação de professores no Brasil é um assunto extremamente complexo. Nós estamos falando de uma realidade, hoje, com mais de 2 milhões e 400 mil professores, portanto, nós temos mais professor do que a população de Singapura. Eu sempre faço essas comparações para dizer que o Brasil não é simples, ele é muito complexo e não tem solução simples para o Brasil. É muito difícil e muito diversificado. Eu vou apresentar um breve diagnóstico, as propostas do MEC, que algumas estão em andamento, tendências que estão em discussão na formação de professores, e os novos desafios. O primeiro ponto é algo que todo mundo que trabalha com educação sabe, e eu acredito que haja consenso em relação a isso, se nós considerarmos as pesquisas mais recentes da OECD, um grande relatório da professora Linda Darling-Hammond, da Universidade de Stanford, que eu considero a maior especialista em formação de professores do mundo. Ela fez um trabalho maravilhoso, magistral, a respeito de formação de professores, sem falar dos tradicionais, Schumann, por exemplo, que é uma referência importante para todo mundo que trabalha com formação de professores, Débora Ball e outros, além dos nacionais que nós sabemos que tiveram grande importância. Agora, o que as pesquisas revelam, que de todos os fatores que ajudam a explicar a melhoria da qualidade, o aprendizado e a maior equidade, a qualidade do professor é o fator mais importante. Não é o único, não existe bala de prata, mas é o fator mais importante. Isso, a Unesco, a OECD, tem uma série de pesquisas sobre isso, que não há como melhorar o aprendizado, a qualidade da produção dos materiais didáticos pedagógicos, se nós não tivermos professores de qualidade. E professor de qualidade depende, claro, de boa formação, de uma carreira que seja muito atraente, e de estímulos à carreira, para que as pessoas realmente se dediquem a isso. Portanto, é disso que nós estamos falando. No Brasil, onde nós temos 2 milhões e 200 mil, nós temos 74% dos professores, está aqui, com superior completo licenciatura. Depois, aqui tem o gráfico, não preciso ler tudo, eu vou deixar esse PowerPoint para vocês, mas o que é importante é o seguinte, as mulheres representam 80% de todos os docentes. Essa não é uma tendência exclusiva do Brasil, ela também ocorre em outros países. Um outro ponto importante, é que quase 80% dos professores que atuam na educação básica, tem o superior completo, que no Brasil também é relevante, porque há 15 anos, nós tínhamos 15% dos professores sem superior completo. 15% não, nós tínhamos mais de 30%. Bom, e 62% das matrículas das licenciaturas, e 80% em pedagogia, são oferecidos pela rede privada. A rede privada de ensino superior no Brasil, ela é responsável por 75% da matrícula no ensino superior, e no caso das licenciaturas, ela tem um impacto muito grande. Aqui, apenas para mostrar, que nós temos 61% dos alunos que cursam licenciaturas em cursos presenciais, e quase 40% em cursos à distância, uma vez que os cursos à distância são, eu diria assim, que o grande impacto da educação à distância hoje no Brasil, segundo os dados do INEP, está em cursos de licenciaturas e nas pedagogias. O Brasil, como eu já falei de manhã, ele é muito grande e muito diverso, mas nós temos uma rede formada por universidades federais, institutos federais, universidades estaduais e municipais, universidades privadas, polos de educação à distância, muito abrangente, e que permite pensar numa política de formação, não só inicial, como continuada, muito boa, considerando o modo como essa rede está hoje bastante consolidada no Brasil. O problema é o que está sendo oferecido na formação e como. Esse é o grande problema, não é falta de infraestrutura. O INEP criou um índice de adequação da formação docente, e de acordo com esse índice, que eu não vou entrar em detalhes agora, nós vemos que nos anos iniciais, como eu já disse aqui de manhã, são 47 milhões de alunos, dos quais 28 milhões estão no ensino fundamental, desses 28 milhões que estão no ensino fundamental, 15 milhões estão nos anos iniciais. Então, para esses 15 milhões de alunos que estão nos anos iniciais da rede pública de ensino, excluindo os alunos que estão no setor privado, que representa menos de 15% do total da matrícula, o setor privado na educação básica, ele varia de 10% a 15%, ele é pequeno, então, o que realmente, digamos assim, entrega educação básica no Brasil é o setor público, e, portanto, tem que melhorar a qualidade do setor público, mas nós vemos aqui, olha, que nos anos iniciais, em média, 60% dos professores têm formação adequada para as áreas em que lecionam. É isso que mostram os gráficos do INEP. No entanto, se nós olharmos nas séries finais e no ensino médio, nós veremos que com a exclusão de biologia e de língua portuguesa, 59% em língua portuguesa e 78% em biologia, daí nós vemos que para os demais componentes curriculares, vai diminuindo rapidamente a proporção de professores formados nas áreas em que atuam. Por exemplo, só 50% dos professores de matemática no Brasil são formados em matemática, e nós cobramos um bom ensino, uma boa atuação docente desses professores, mas a metade não tem formação. Por exemplo, nós vemos aqui, 50% em matemática, em ciências, apenas 41% dos professores têm formação específica na área de ciências, o que é muito pouco. Além das áreas de humanidade, filosofia, sociologia, geografia, artes, em que a participação é muito, muito insuficiente. Bom, com esse quadro, nós chegamos então a uma situação no Brasil que basicamente nós temos um diagnóstico, eu vou passar rapidissimamente por isso agora, um diagnóstico que mostra que a educação brasileira está muito longe de algum nível de qualidade que seja desejado por todos nós, por todos os brasileiros. Quer dizer, nós queremos uma educação de qualidade para todos. Esse é, digamos assim, algo almejado por todo mundo. Mas o que nós vemos é que os resultados insuficientes já registrados nas avaliações nacionais mostram um quadro em que as desigualdades educacionais aumentaram nos últimos anos. Ao mesmo tempo que nós vemos que há um processo de inclusão maior, os resultados revelam uma tendência à queda, especialmente no ensino médio, com o único nível de ensino que melhora são os anos iniciais e nos anos finais, nós temos uma tendência quase à estagnação, apresentou uma pequena melhora agora nas avaliações do INEP, mas nós vemos que dos alunos que concluem o ensino médio, apenas 9% alcançam ou desenvolvem os conhecimentos básicos de matemática, de acordo com o INEP no Saeb, 9%. E em língua portuguesa, apenas 25%. Isso eu estou me referindo a alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, a situação é complicada. Nós temos também um problema da qualidade da formação de professores, o problema é que os professores saem das faculdades, dos órgãos formadores, despreparados para o exercício da sua função. O problema não é que o professor não sabe, o professor tem um curso que, em geral, há exceções, como sempre, está desvinculado totalmente da relação com a prática. Quer dizer, a teoria é importante, claro, aprender e desenvolver os conceitos e os fundamentos da formação docente são essenciais. No entanto, nós sabemos que os nossos professores saem das faculdades, dos órgãos formadores, sem ter acesso a bons estágios, a estágios supervisionados, a residência pedagógica, não tem uma abordagem clínica. Portanto, nós temos uma fragilidade na formação inicial e isso, claramente, rebate na escola, na sala de aula, no aprendizado. Os currículos das faculdades são extensos e não oferecem atividades práticas. Todo mundo se forma numa licenciatura e consegue ali as 400 horas de estágio, consegue uma assinatura, tem muita confusão nesse processo, não tem uma supervisão adequada. Os cursos não aprofundam duas áreas cruciais, como a alfabetização e a formação na educação infantil, em geral, e o professor que sai de uma pedagogia, ele tem que dar conta da alfabetização, da educação infantil, da educação de jovens e adultos, nos anos iniciais. Então, são múltiplas missões esperadas desse professor que, na sua formação inicial, tem dificuldade. E os estágios não têm planejamento, como eu já falei. O resultado está aqui, isso saiu agora, recentemente, pelo IBGE, de cada seis estudantes que ingressam na escola, 86 concluem o fundamental, 76 o nono ano e apenas 59 alunos concluem o ensino médio. é um quadro muito triste, é muito triste porque nós não podemos aceitar uma situação como essa, quer dizer, muitos alunos abandonam a escola no meio do caminho, as taxas de reprovação são altas, a repetência, como disse hoje de manhã a professora Nilma, não é sinal de bom ensino, muito menos de aprendizagem, muitas vezes o fato do aluno ser reprovado não adianta nada, no ano seguinte ele vai abandonar a escola, então nós temos um quadro bastante difícil que revela uma situação em que os professores nas pesquisas do INEP mostram que o maior problema da dificuldade dos alunos está no meio social em que o aluno vive, são os professores que responderam aos questionários do INEP, ao nível cultural dos pais, o Brasil tem basicamente 80 milhões de pessoas que não tem ensino fundamental completo, então tem muitos pais que não concluíram o ensino fundamental e isso na opinião dos professores é um grande problema, a falta de assistência e acompanhamento dos pais na vida do aluno, a baixa autoestima dos alunos e o desinteresse e falta de esforço dos alunos, ou seja, na percepção dos professores o maior problema da dificuldade de aprendizagem dos alunos está fora da escola, não está na escola, não está dentro da escola, está fora da escola. Claro que é importante a participação dos pais, a escolaridade dos pais, tudo isso, no entanto, o que é preciso é que a escola possa, de alguma maneira, entre aspas, compensar as dificuldades que essas crianças têm em situações de vulnerabilidade com pais e mães que não tiveram as mesmas oportunidades, então nós precisamos ampliar essas oportunidades para aqueles que não tiveram. O que o MEC está fazendo diante desse quadro que eu acabo de rapidamente relatar. Primeiro, o MEC está propondo uma política nacional de formação de professores que tem por objetivo adotar uma visão sistêmica e um regime de colaboração entre a União, os Estados, os Municípios, as instituições de ensino superior e os conselhos estaduais e municipais de educação. Quer dizer, há um esforço nesse sentido porque, na verdade, tem uma curiosidade no caso da formação de professor no Brasil. O professor brasileiro, ele se forma numa universidade pública ou privada que é regulada pelo MEC, mas quem contrata o professor e onde ele vai trabalhar, ou é no Estado ou é no município, é na escola pública. pública. Então, é preciso que haja um diálogo entre os diferentes atores, os Estados, os Municípios, os Conselhos Municipais Estaduais de Educação e o Governo Federal e as instituições de ensino superior para que nós possamos encontrar uma abordagem para os cursos de formação de professores em que os estágios supervisionados sejam efetivos, porque há uma falta de relação entre teoria e prática nesse processo e a prática vai depender da boa relação de uma instituição de ensino superior com o Estado ou o município. porque se 2 milhões e 200 mil professores trabalham nas escolas públicas, quem emprega os professores no Brasil? Os governos estaduais e municipais. Não é o MEC que emprega os futuros professores, são os estados e municípios. e esse processo ele leva obrigatoriamente a uma relação muito forte com o domínio dos conhecimentos previstos na Base Nacional Comum Curricular que como foi dito hoje de manhã eu coordenei a Base Nacional Comum Curricular de Educação Infantil e de Ensino Fundamental que foi aprovada no ano passado. Essa base hoje de manhã foi mencionado aqui ela é um referencial importante porque é impossível implementar um currículo uma Base Nacional Comum Curricular se os professores são a alma do processo. Está certo? Os professores eles são os agentes centrais no processo de como é que eu diria de sedução dos alunos pela escola de fazer com que os alunos tenham curiosidade prazer em aprender pra que eles desenvolvam as competências não só as cognitivas mas as socioemocionais que também já foram destacadas e pra isso a Base Nacional Comum Curricular ela deverá ser central no processo de revisão dos currículos das licenciaturas e pedagogias no futuro e nesse sentido a interdisciplinariedade a inovação e a interculturalidade são elementos centrais do processo porque nós estamos falando de um mundo que cada vez mais se afasta da ideia conteudista disciplinar e caminha para um processo de integração articulação ensino por projetos aprendizagem por projetos e tudo mais então nós estamos falando de uma mudança que muitos já falaram disso hoje de manhã e essa mudança ela envolve uma política que não apenas considera a formação inicial mas também a continuada não é possível ter dois professores sem formação continuada e além disso é fundamental que se considere e se revisite o processo de avaliação dos cursos de formação de professores em que medida a avaliação que o MEC e o INEP fazem dos cursos de formação de professores está resultando em alguma melhoria dos currículos e dos cursos de formação nós não sabemos nós sabemos só que em geral os cursos são muito mal avaliados pelo INEP e continuam sendo mal avaliados e não fazem nenhuma mudança nenhuma inovação então é preciso mudar isso e além disso também no caso da regulação o MEC tem um papel muito importante e eu pergunto para quem conhece o Ministério da Educação a regulação do MEC ela serve só para fins burocráticos ou ela realmente atinge o problema central que é se o curso está funcionando direito quer dizer do ponto de vista substantivo o que as universidades e instituições formadoras oferecem porque o MEC tem uma série de regras uma delas é que a nota que se dá para um banheiro vale quase tanto quanto a nota do aluno que faz a prova no final de curso então tem umas coisas assim meio desconexas no processo de avaliação que não é fruto nem do governo A nem do governo B é fruto de um processo burocrático de avaliação que foi se consolidando mas para mim o mais importante é a questão da pesquisa e da informação por quê? porque o Brasil não tem pesquisa aplicada didática não tem quer dizer são raras as teses de mestrado e doutorado que se dedicam a pesquisa aplicada didática como nós vemos muito na Europa nos Estados Unidos na Austrália no Canadá aqui nós temos pouco e a pesquisa aplicada didática até a CESG no Rio teve fez algumas duas pesquisas uma da Nilma eu conheço bem muito interessante que é a pesquisa aplicada didática e eu considero que a pesquisa aplicada didática é crucial para melhorar o currículo de formação de professor todas as teses são por exemplo sobre os grandes pensadores as grandes políticas educacionais nada sobre por que o aluno não aprende matemática porque o aluno não consegue aprender a ler e escrever então tem pouca tese nessa direção a base nacional de formação docente ela está em discussão no conselho nacional de educação eu vou coordenar serei relatora da comissão de formação de professores já foi uma decisão agora na semana passada e a base nacional comum curricular deverá pautar o currículo de formação de professores como prevém as diretrizes curriculares nacionais de 2015 essa é uma proposta que está em discussão não vou entrar aqui numa parte da legislação vou dizer que esse esforço do MEC ele está bastante digamos está na direção correta que é fortalecer a prática em articulação com a formação teórica tem o programa de residência pedagógica o PIBID com várias mudanças que foram introduzidas com a previsão de 90 mil bolsas havia essa previsão mas as bolsas não foram totalmente cumpridas então de um lado nós temos uma proposta boa e de outro lado não temos recursos suficientes para implementá-la a mesma coisa com a Universidade Aberta do Brasil que é uma universidade a distância do governo federal que aumentou está com 250 mil vagas 75% das vagas para as licenciaturas a ênfase dos cursos da Universidade Aberta é na base nacional comum curricular e nas tecnologias da informação língua portuguesa matemática e principalmente nas novas tecnologias temos mecanismos de financiamento como o ProUni e o FIES que apresentam por exemplo vagas ociosas nós temos aqui no ProUni que é um sistema de financiamento aqui do governo federal particulares para as universidades particulares 36% das vagas de licenciatura são ociosas e não há uma política para ocupar essas vagas para trazer jovens pessoas interessadas em fazer além disso falta uma mudança na legislação para que ela funcione melhor na formação continuada da mesma coisa foi criado um comitê gestor com o objetivo de fazer com que essas políticas educação infantil educação ambiental direitos humanos tecnologia novo ensino médio para que isso possa de fato ser objeto de cursos de formação continuada que o ministério tem oferecido a distância em parceria com várias entidades então e aí os mestrados profissionais cursos de especialização que estão também em andamento então nesse sentido há um esforço onde é que me parece que o MEC está falhando o MEC e a discussão sobre a política de formação há uma eu faço parte de um conselho que é o governing board do PISA esse governing board discute vários temas e um dos principais é o currículo da agenda 2030 que foi discutido hoje de manhã a nossa representante aqui da Unesco explicou largamente a agenda 2030 a OECD está discutindo o futuro da educação e um dos maiores temas é exatamente como transitar de um passado que estava dividido professores e conteúdos divididos por disciplina e as escolas assim muito quadradas carteiras uma do lado da outra professor na frente aluno atrás como nós estamos aqui que é algo ultrapassado né para uma situação em que o futuro está integrado em que as disciplinas estão integradas os alunos estão integrados os contextos de aprendizagem cada vez mais integrados e não obrigatoriamente dentro da escola e em que há uma conexão com contextos reais e permeáveis aos recursos da comunidade menos centrada nas disciplinas e mais nos projetos vamos lembrar que reformas curriculares recentes como da finlândia como da eslovênia como da British Columbia no canadá como a de singapura são inúmeras reformas curriculares que todas estão valorizando o project based learning o PBL e valorizam a integração das áreas quer dizer é a partir de um tema que os alunos vão aprender desenvolver e desenvolver as competências e habilidades que precisam desenvolver né isso não está em discussão nos currículos que o MEC aprova ou não em faculdades que ele autoriza ou não na avaliação que o MEC faz e eu entendo que quem deve puxar esse debate é o Ministério da Educação que é responsável pelo ensino superior brasileiro né mas essa discussão não está sendo feita e esse é o grande debate do mundo aqui hoje de manhã falaram no compromisso de Bolonha o compromisso de Bolonha a partir de uma nova visão sobre o ensino superior né não está em discussão no Brasil uma nova visão sobre o ensino superior bom um outro ponto que também foi bastante comentado hoje de manhã aprendizagem experimental os nossos professores não estão preparados para aprendizagem experimental então não adianta nós falarmos olha a base nacional comum curricular ela propõe integração das disciplinas articulação maior interdisciplinariedade desenvolvimento das competências socioemocionais de atitudes de valores de novos procedimentos mas nós professores não estão preparados para isso tá certo então nós queremos que os alunos desenvolvam competências e habilidades que os nossos professores não foram formados para isso então bom como fazer para o aluno ser tolerante resiliente ter boa capacidade de comunicação saber resolver problemas em equipe etc se o professor não adota isso não desenvolve essas atitudes esse que é o problema né é eu mesma fico pensando será que eu consigo desenvolver tudo aquilo que está na base né que sou uma velha professora aposentada da Unicamp eu não eu vivi em outro mundo em outra época como será que um professor mais novo se vê diante de uma escola de crianças e jovens que são absolutamente conectados quem convive com criança sabe que desde pequenininho eles tem botão eles resolvem um problema a cabeça deles está muito mais rápida do que a nossa muito mais né mas e nossos professores como é que eles vão conviver com isso então a tendência aqui é laboratórios virtuais pedagogia baseada em projeto novas metodologias ativas aprendizagem colaborativa pedagogias interativas metacognitivas avaliação em tempo real tudo isso que já foi discutido aqui mas que nossos professores não estão preparados porque são mal formados e mesmo nos cursos de formação continuada é muito raro nós observarmos uma ênfase na inovação na inovação pedagógica porque vai depender da inovação pedagógica a mudança não tem jeito sem inovação pedagógica não vamos conseguir né é o que as pesquisas também mostram que a qualidade do ensino depende principalmente de requisitos elevados para ingressar na profissão isso está em todos os estudos eu tenho dúvidas sobre isso porque no caso do Brasil né é se nós tivermos requisitos muito elevados para ingressar na profissão nós não vamos ter professor suficiente para as nossas escolas então eu prefiro investir numa carreira mais atraente numa instituição formadora mais inovadora para que a gente possa aos poucos ir formando professores com um novo perfil mais preparados para a mudança né de toda a forma a atratividade da carreira a evolução na carreira a liderança e as estratégias de aprendizagem elas estão no centro de qualquer proposta de política na área de formação de professores hoje no mundo e envolvem obviamente as novas tecnologias o papel do MEC né para mim o principal é isso daqui investir no diálogo e na colaboração com as redes e ter como diretriz a melhoria da prática pedagógica e o fortalecimento da relação professor aluno por que que eu digo isso porque o MEC ele é distante muitas vezes dos estados dos municípios e das escolas né eu tenho muita experiência do MEC fiquei oito anos lá no governo Fernando Henrique agora fiquei mais dois então eu conheço bastante a cultura que existe dentro do MEC então tem uma cultura que a partir do MEC nós vamos conseguir resolver os problemas muitas vezes sem dialogar sem estabelecer uma interação maior com o mundo real estou dizendo mundo real porque eu tenho provido bastante com o mundo real e me impressiona como existem iniciativas fantásticas que o MEC não tem a menor ideia e ele continua fazendo coisas sem saber que existem boas iniciativas que podem até ajudar a replicar e ampliar escalar muitas coisas né então prática pedagógica é outro assunto quando a gente fala em prática pedagógica no Ministério da Educação todo mundo mas esse é um problema da faculdade eu tentei o ano passado fiz vários debates sobre é um problema da faculdade mas o MEC pode induzir né as avaliações podem induzir as regras podem induzir enfim os desafios eu acho que eu já falei todos o principal é esse aqui induzir o setor privado que 80% dos professores são formados pelo setor privado então eu não acredito que nós vamos conseguir mudar a cabeça das universidades públicas que tem total autonomia as privadas dependem muito mais da regulação do MEC do que as públicas né tanto as federais como as estaduais então vamos começar a usar a regulação do setor privado para exigir uma formação inicial melhor né aqui é um pouco o que o Ronaldo Mota falou hoje de manhã né ele até tem um texto eu usei o texto dele está citado e tudo mais quer dizer os desafios são esses a mudança do cognitivo analógico para o metacognitivo digital como é que a gente faz para ensinar os alunos a resolver problemas em equipe como é que você avalia a capacidade dos alunos de solucionar problemas em equipe a OCDE está desenvolvendo uma metodologia específica para isso o Brasil ainda trabalha quer dizer nós falamos que é importante trabalhar em equipe colaborar com o outro mas na hora de avaliar é um indivíduo não se sabe avaliar o trabalho em equipe né e aliás há uma certa resistência de avaliação do trabalho em equipe né eu vou dar um exemplo aqui que nunca é muito bom porque é um exemplo do meu netinho de seis anos que está num colégio particular mas eles tem lá uma aula Little Maker que é como projetos como desenvolver projetos a partir de criação de alguma coisa nova então primeiras crianças de seis anos no primeiro ano eles definiram o grupo dele um grupo de cinco crianças que eles iriam desenvolver um foguete daí os cinco começaram a desmontar objetos desmontar computador desmontar máquinas e tal e fazer o foguete daí eles construíram o foguete construíram o foguete eram cinco agora o foguete fica uma semana na casa de cada um porque é de autoria coletiva e todos tiveram a mesma nota ele adora o projeto adora adora o projeto então eu pergunto para ele mas o que você mais gosta na escola Little Maker a escola é bilingue eu falo mas Thiago mas e aí o que você faz ele fala a gente inventa cria faz coisa nova inova então tem uma coisa assim de mexer com a cabeça da criança com a motivação eles se sentem motivados a criar coisas novas e se fosse uma aula comum de alfabetização ele não sentiria tanta alegria tanto prazer em aprender a mesma coisa uma outra um outro projeto da escola deles que as crianças contam uma história desempenho e aquilo que elas desempenham a partir da história vira um desenho animado ele acha o máximo ter um desenho animado que é assinado por ele então ele manda o vídeo com desenho animado se diverte fazendo essas coisas e aprende aprende uma série de coisas agora é uma escola particular eu gostaria que todas as escolas públicas brasileiras pudessem oferecer para os seus alunos aquilo que por acaso meus netos pequenos estão tendo numa escola particular que não é caríssima nada disso é uma escola de classe média quase todos os pais são professores da universidade então não é uma escola aquelas escolas carésimas que existem não é uma escola de classe média e as crianças já estão tendo uma cabeça que me deixa muito animada porque eu acho que daí virá uma novidade o problema é esse nossas escolas estão inovando não não estão inovando nossas faculdades que formam professores inovam pouco eu até ouvi aqui coisas muito interessantes do que a faculdade de Sesc Gran Rio vai fazer em matéria de formação de professor está começando agora com várias inovações o que para mim é motivo de muita alegria tem exceções mas a maioria não e nós estamos prontos para essas mudanças então eu termino dizendo aquela célebre frase do Gibson não é verdade que o futuro vai chegar o futuro já chegou o problema é que ele está desigualmente distribuído como nós vimos por exemplo aqui nos exemplos que eu dei a respeito das escolas particulares lá de Campinas e de outros exemplos que a faculdade Sesc Gran Rio está iniciando inovação mas é por enquanto uma gota no meio do oceano que é muito importante mas como é que nós vamos escalar a mudança como é que nós vamos multiplicar isso então esse é o grande desafio como fazer que a formação de professores se transforme realmente numa prioridade nacional para melhorar a qualidade e a equidade da educação brasileira que eu acho que é o único jeito é pelo professor pela formação e pela carreira muito obrigado depois desse importante depoimento da professora Maria Helena eu pergunto se existem comentários boa tarde eu me chamo Jorge e eu gostaria de iniciar a minha fala com o pronunciamento do professor José Pacheco ontem onde ele dizia que não basta a gente focar o processo de educação nem no professor nem no aluno mas nesse meio termo que na minha concepção seria o diálogo e muito mais a praxis eu estudo de uma escola que possui um projeto político-pedagógico diferenciado e uma metodologia também o colégio estadual Esconísio onde visa o trabalho e o enfoque no desenvolvimento das competências socioemocionais e uma das coisas que mais me motivam e que são dos principais motivos para eu ter escolhido essa instituição de ensino como escola é a minha participação não só nas matérias comuns mas nos projetos e tudo mais e muito mais a minha participação no processo de construção do que vai ser o meu processo de aprendizagem isso é algo fantástico e muito inovador e quando eu ouço falar sobre algumas discussões sobre a base nacional curricular comum eu me pergunto se quando ela é pensada existe um espaço para esse diálogo tão importante para esse processo de formação um diálogo este que vise principalmente ouvir esses alunos que terão os seus processos de aprendizagem impactados e que eu acho que poderiam contribuir e muito é isso obrigado muito bom esse depoimento sobre o colégio estadual Chico Anísio que eu conheço que é um espetáculo aqui no Rio de Janeiro e que tem uma experiência já consolidada eu entendo que sim porque a base nacional comum curricular ela não é currículo ela é uma referência então ela permite que o projeto político pedagógico da sua escola a partir que ele possa ser adaptado e eu acho que nem vai precisar adaptar pelo que eu conheço do Chico Anísio é possível você fazer as adaptações de acordo com a base especialmente em relação a educação infantil e o ensino fundamental ao ensino médio nós não sabemos ainda porque a base não foi aprovada está em discussão mas o diálogo com o aluno o projeto de vida do aluno o protagonismo dos alunos é muito importante para que qualquer projeto pedagógico se desenvolva e esse foi um ponto de partida que nós consideramos em toda a base o que eu chamei atenção aqui para a formação de professor é que o professor é ainda porque há aí uma discussão maior sobre a coisa das tecnologias o que vai substituir o professor eu entendo que o professor é um elemento central assim como os alunos claro não existe educação sem aluno e sem professor e a formação de professores ela tem um papel central no processo apenas isso eu queria dar continuidade antes do nosso encontro antes da brilhante fala da professora como sempre que nos encanta e instiga enfim sobre todos os motivos eu queria dar a prosseguimento que estávamos conversando antes estudiosa que sou sobre a juventude e principalmente sobre os seus valores como é que essa escola hoje como é que essa educação hoje trabalha essa questão dos valores eu acho que a questão do aprendizado não sei se é tão é tão mais fácil né eu fui do tempo que se aprendia latim e a professora era brilhante outro dia nos encontramos no instituto de educação e nós declamamos os advérbios latinos enfim não quero entrar no mérito disso mas o que eu queria entrar no mérito é que o Vasco Morente diz que os valores não existem eles valem o que é belo para uma pessoa não necessariamente é belo para outra o que serve para um não serve para outra então a minha provocação se dá em dois momentos há tempos atrás eu recebi uma ligação de uma escola perguntando o que eu achava de ensinar aos alunos mandarim que vai ser a língua do futuro se eu era contra ou se eu era a favor né falei também lá embaixo no almoço de uma outra escola que eu fui fazer uma palestra em que tem um garoto que é filho de homossexuais e o menino é ótimo os pais são ótimos mas os pais dos outros não querem que as crianças se deem com ele eu ficaria aqui horas contando os inúmeros casos então a minha instigação e provocação para ter o privilégio de ouvi-la mais que esses valores existem e como só para terminar que a instigação é muito grande eu fui entrevistada outro dia pela TV Globo acerca daquele professor que apanhou no Rio das Ostras né então eu fui dizer na entrevista eu disse daqui a pouco se a gente não pensar nos valores quem vai mandar é a novela das sete das oito mas não falei TV Globo não só falei assim obviamente a entrevista não foi para o ar e aí eu fico pensando como é que é isso como é que se dá e nós vamos ter o privilégio de ouvi-la e aprender muito mais com você muito bem tem mais algum tem mais alguém que gostaria de fazer pois não professor é isso é muito atrativo para se tornar um professor é isso é muito pagado muito pagado é que é muito atrativo para ter a melhor pessoas para se tornar professores são os critérios muito difíce para se tornar um professor ou são apenas os estudantes interessados em professores e o que é a co-operação não co-operação mas a co-operação você está em Pisa eu entendo no Pisa nós estamos avaliando as escolas internacionais e assim e onde é o Brasil e onde eles estão no mundo obrigado eu gostaria de fazer um comentário não a questão o futuro já está aqui e e eu gostaria de contar uma história em aprile esse ano we gave in Israel we awarded a group of high school kids 15, 16 years old guys girls and boys, Bedouins and ultra orthodox girls included that they designed built launched and are already tracing two satellites real satellites at the altitude of 600 kilometers deep space already and the future is already here it's already here very talented students and it's remarkable so the future is here be optimistic you'll be able to do things when things are being planned as you showed you'll succeed and you know our deceased president Shimon Perwes used to say that there is the optimist and the pessimist die the same way but there is a big difference in the way they live so be optimistic and the last question please Boa tarde, a minha pergunta é sobre o que você falou sobre inovação na educação, porque o grande maneira atual de fomentar mudanças nas universidades públicas são através dos editais de fomento, que às vezes fomentam pesquisas, às vezes produção de material didático e a minha percepção é que esses editais, principalmente os que trazem incentivo à inovação, eles nunca contemplam a área de educação. Eu gostaria de saber se há alguma perspectiva de que isso se modifique. Boa tarde para todos, público, boa tarde, eu sou professora Patrícia Maneschi do IFRJ e a minha incomodação e inquietação é com relação à formação docente em termos de porcentual, porque há um tempo atrás, 80% das universidades eram particulares e somente o restante públicas na oferta desse curso, que é um curso de pedagogia e me incomoda muito, a partir não só do curso de pedagogia, mas de formação de todas as licenciaturas, tomando também como base a legislação de 2 de 2015, que nos coloca numa palavra de que essa formação é frágil, ok, concordo, é frágil até que ponto? Um ponto de que se necessita que assim ou seja, porque nem sempre as particulares, mesmo sendo financiadas pelo governo, não é? Não consegue colocar a cabo esse projeto e segundo, os IFES tentam colocar e assim as federais como um todo no Brasil a cabo esse projeto, tem os problemas também de poder acessar as novas tecnologias, mas um ponto que me incomoda bastante, professora, é com relação, se essa formação não está sendo adequada, tão quanto nós, professores, docentes, somos só responsabilizados, porque não sabemos atuar ou aprendemos a atuar a. O que eu percebo, a minha última pesquisa provada, ela vem justamente de encontro à questão da epistemologia desse saber docente, até que ponto nós estamos favorecendo isso ou não para dentro de uma base nacional comum curricular retirar ou colocar conhecimentos que são inerentes à formação humana, né? Além disso, incomoda também a questão de saber até que ponto nós conseguimos adentrar realmente as novas tecnologias com a apropriação epistemológica de conhecimento docente, até quando esses saberes e esses conhecimentos dessa relação teoria-prática serão colocados como palavras, desculpem a plateia ao vento, né? Eu tenho 35 anos, quase 30 anos, 30 anos de formação e atuação direto nas públicas e nas particulares, com comitante, inclusive, às vezes trabalhando em cinco universidades ao mesmo tempo, para dar conta da formação de professores. Então, eu me sinto, às vezes, desonrada, desculpa, com o que foi mostrado e cobrado, porque a minha prática é uma prática muito forte nessa área. Eu não consigo perceber quando é que nós, então, a partir não só das avaliações, porque eu também sou avaliadora nacional pelo MEC, vou às universidades, inclusive, norte e sul pelo Brasil inteiro avaliando e vendo a fragilidade que existem nos cursos, mas a grande força que também é colocada nos cursos e que também se tenta buscar inovações, inovações na medida do que se pode. Mas, essa relação do MEC para nós, professora, que eu acho que é importante, a senhora é uma representante muito importante para nós, como essas tecnologias, então, que agora nos serão cobradas, né? Dessa prática, nos chegarão em termos de recursos práticos também, porque não temos nas públicas, não temos nas particulares, e quando temos, não temos, então, a capacidade de fazê-las. Eu acho que ainda falta muita pesquisa, muita, muita pesquisa, não só direcionamentos. Obrigada. Tá bom, muito obrigada. Eu vou começar por você, pela última, dizendo o seguinte, Patrícia, o objetivo não é desonrar quem se esforça para formar professores, ao contrário, o meu objetivo principal é mostrar uma luta antiga, eu fui nove anos do Conselho Estadual de São Paulo, de educação, e eu creio que a Bernadette Gatti e a Rose, elas conseguiram, no Conselho Estadual, implantar uma mudança curricular nos cursos de formação de professor nas licenciaturas, que nós estamos tentando iniciar no MEC. Quer dizer, eu comecei e agora nem sei se isso está tendo continuidade ou não. Por quê? Porque existe uma cultura no MEC, que é exatamente o que você disse, que é uma cultura da fragmentação, é uma cultura disciplinar, é uma cultura departamental, é algo que, ao invés de procurar a integração de disciplinas e a busca de recursos que realmente possam levar as instituições formadoras para um processo de inovação, ele, ao contrário, ele separa a própria avaliação do MEC, do INEP, eu ainda, inclusive, insisti lá no INEP, conversei algumas vezes, o INEP está tentando melhorar, está introduzindo mudança, tudo é um processo, você sabe que demora, não existe nenhuma bala de prata para resolver de um dia para o outro, isso é impossível, principalmente em educação. Agora, eu não vejo como nós iniciarmos um processo de mudança sem que o MEC seja, assuma um papel de estímulo à mudança, entendeu? Por exemplo, eu concordo absolutamente que os editais, eu briguei na CAPES por isso, eu concordo que os editais da CAPES são editais, ou do CNPq, do MCT, são editais que, em geral, estão muito mais voltados para as áreas da hard science ou ciências da saúde, do que para a área de educação, você não tem nada na área de educação, eu discuti isso no CNPq e na CAPES também, no ano passado, porque eu falei, gente, como é que nós vamos induzir a mudança sem que haja um edital que realmente estimule uma pesquisa que possa servir como insumo para a mudança, entendeu? Então, eu concordo absolutamente com o que você disse e também concordo que a questão da epistemologia do saber docente é uma epistemologia que, no caso aqui das nossas universidades, mas também de outras, de outros países, elas ainda preservam uma ideia muito tradicional de pouca valorização, porque eu não acredito que seja possível formar um bom professor só pela prática, não existe isso, o professor, ele precisa ter os fundamentos pedagógicos, ter acesso ao conhecimento, agora, também não é só com os fundamentos e com os conhecimentos teóricos que esse professor, o médico vai conseguir? Não. E por que o professor vai conseguir? O médico não precisa ter três anos de residência médica para poder aprender como lidar com a vida real do mundo dos pacientes e tudo mais. Então, o professor, ele precisa ser, digamos assim, tão valorizado quanto a nossa sociedade e a nossa cultura valoriza o médico. O médico, eu moro até no serviço público, o médico é muito mais valorizado do que um professor. Então, minha maior preocupação é como, a partir das diretrizes curriculares de 2015, que já existem, que prevêem uma base nacional de formação docente, que houve aí um processo inicial de discussão dessa base de formação. Eu acredito que a base nacional comum curricular pode ajudar a pensar uma base nacional de formação docente, embora ela não seja suficiente para isso, ela é apenas um dos insumos, porque também, como é que o professor vai alfabetizar se ele não sabe alfabetizar? Como é que o professor vai alfabetizar em matemática se ele não conhece os conteúdos de matemática? Então, e do mesmo modo, se o sujeito faz uma licenciatura em matemática, se ele não tiver o conhecimento epistêmico da pedagogia, ele não vai conseguir trabalhar e ensinar matemática. Então, um pouco é essa discussão que você muito bem colocou, que me parece estar no centro do debate sobre formação de professor. E falta, eu creio, falta sim, um ambiente mais arejado, menos poluído, quer dizer, um ambiente mais plural, que possa aceitar um debate aberto a respeito desse tema. E daí, eu já falei de inovação, dos editais de pesquisa, aqui os estrangeiros, eu concordo totalmente aqui com o professor, falando sobre otimismo. Professor, eu sou super otimista, sabe? Eu acho que só o fato de a gente ter conseguido aprovar uma base que define a progressão das aprendizagens, que está começando a ser discutido, o fato de nós termos aprovado uma base nacional para a educação infantil, que representa um passo muito importante, porque a educação infantil no Brasil é fundamental. Eu considero a educação infantil um dos aspectos mais importantes da política educacional para diminuir as desigualdades futuras, porque eu acho que é na educação infantil que será possível cobrir um pouco das desigualdades que nós temos na sociedade brasileira, desigualdade de renda, escolaridade e tudo. Então, eu sou otimista que, pelo menos, as crianças estão quase todas na escola. Falta creche, mas na pré-escola já tem 92%. Sobre as inovações de Israel também, eu acho que tem coisas interessantes. Concordo aqui com os aspectos sobre a atratividade da carreira, que foram mencionados, acho que foi o senhor que falou sobre a atratividade da carreira, o debate da OCDE, quer dizer, a atratividade da carreira no Brasil, a profissão de professor, ela não é valorizada pela sociedade, ela já foi muito valorizada. Hoje, tem pesquisas aí que mostram que apenas 4% dos alunos de ensino médio querem ser professor, sendo que é uma das profissões que mais emprega no Brasil. Tem vários concursos para professor abertos, tem vários, tem um movimento de aposentadoria dos professores mais velhos, então tem vaga para contratar professor e as pessoas não têm interesse em seguir a carreira. Por quê? Porque a carreira não está valorizada, eu acho que precisa valorizar, precisa melhorar, não apenas do ponto de vista da remuneração, mas também da atratividade e da questão simbólica da carreira, que eu acho que foi bastante, enfim, afetada nos últimos tempos. Finalmente, os valores aqui, daí eu encerro. Olha, professora Miriam, os valores, eu acho que o melhor modo de nós lidarmos com os valores e trabalhar para desenvolver os valores é por meio do exemplo, está certo? Eu não vejo outro modo, quer dizer, se uma mãe, um pai são uma referência de mau exemplo dos filhos em relação a determinados valores de respeito, de pluralismo, de tolerância, etc., dificilmente a criança vai conseguir desenvolver valores que, mesmo no ambiente da casa, não está seguindo. A mesma coisa na escola, quer dizer, na escola depende muito do projeto pedagógico, do projeto político pedagógico, quer dizer, o projeto pedagógico da escola e aí a articulação interna dos professores, é disso que vai depender o desenvolvimento dos valores, porque isso vai contaminar toda a equipe, vai ajudar a equipe a ter uma, digamos assim, um protagonismo muito mais efetivo no processo de formação das crianças e dos jovens. Obrigada. Agradeço muito a professora Marilena pela sua brilhante participação aqui conosco e considero encerrada essa sessão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.